Agora vamos cuidar do seu futuro, vamos deixar tudo bem pra você. Recado é pra você que terminou sua graduação e tá em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho, que não tá fácil. Você saber que com a pós-graduação do seu currículo, o seu salário pode ser até 15% maior em relação a quem tem apenas uma graduação? E olha que esse valor pode chegar em até 50% a mais quando a gente fala de cargos de coordenação e diretoria. Ao se especializar, você vai se capacitar a aprender novos termos, conceitos, técnicas e ferramentas, além de se atualizar sobre sua área de atuação ou aprender sobre outro segmento. Benefícios pra sua carreira são em números. Não é bom demais? Agora a melhor parte tá aqui, ó. Favene. Na Favene você tem acesso a mais de mil cursos de pós-graduação, todos com nota máxima no MEC, valores que cabem no seu bolso. Mensalidades a partir disso, ó, R$ 59,90. Só isso, já são mais de 500 mil alunos matriculados, o que apenas comprova a qualidade da Favene. Então, não perca mais tempo, matricule-se agora, aqui, ó, e garanta um futuro melhor pra você e sua família. Ok!